Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, esse é um vídeo de... Sou muito chato, então tô. É... Primeira make pós-cirurgia. Vou ser a primeira make pra vocês hoje. Desculpa o barulho que tá do marco assinado, que é muito barulho. Enfim, é... Hoje vai ser o primeiro vídeo do canal com o rosto... Assim? Tipo, de make. E eu vou fazer make pra vocês. E, tipo... É isso. Eu tô com esse negócio estranho na cara. O que que é? Gente, esse meu corretivo que serve pra corrigir as coisas que não tô correta. Aí eu passo na minha cara toda, que tá babado. Let's kill this love! Yeah, 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 yeah! Já começa a se inscrever no canal, deixa seu like e me siga no segredo, isso é muito importante, viu? Ajuda bastante. E é isso. Estou com você do Blackpink. Muito bonitinho. Eu estou fazendo drenagem e mensagem, tipo, sozinha em casa. Eu aprendi no YouTube. Na verdade, eu fiz tudo sozinha na minha recuperação. Eu tô, tipo, sozinha em casa. Então, tipo, eu fiz tudo pra mim, sozinha. Na verdade, eu tive a recuperação. Eu já decorei a casa. Mas... O meu repouso tá bem tranquilo, gente. Minha recuperação é muito boa. Eu tô com muita sorte. Minha cicatrização. Eu já tiro os pontos da cabeça. Enfim... Da boca eu caio sozinho. Eu já tô com os pontos na boca. Dessa vez... Vocês lembram que eu já fiz a primeira filmização? Só que dessa vez só a segunda, que é o retoque do meu queixo, que era o principal. Aí, ó... Vou fazer só o queixo, não. Vou fazer logo mais do que eu queria fazer. Fiz o contorno da mandíbula. Fiz o list nas sobrancelhas, que significa... Você levantar a sobrancelha. Fica mais arqueada, sabe? Vou usar a base da MAC, que já tá quase acabando. E aí, fiz o avanço capilar. O que é o avanço capilar? Da última vez, eu fiz... Da primeira vez, na verdade, eu fiz a saltaplastiana. Que é esse osso aqui masculino, então eu lixei. E aí, eu senti que minha testa ficou maior do que já era. Aí eu, ah, vou fazer o avanço. Tipo... Eles disseram que diminuiu duas testes. Eu tô achando grande ainda. Tô achando murchado. Eu não vi muita diferença ainda. Mas... Eles disseram que tiraram dois centímetros de testa. Enfim... Tô passada. Dá pra anunciar na minha testa aqui. Então, com o pincel, gente, vou dando leves vassouradas. Porque é da MAC, viu? Saudade. London. Mano, lá em Londres, é 28 pounds, um bar da MAC. Aqui, no Brasil, 130, eu acho. É caríssimo. Aí, nossa, geralmente, ela sempre mistura um pouco com o corretivo, aí deixa um pouco largas, né, cara? Mas eu sempre quebro isso com um corretivo mais fundo branco. Por cima. E você vai dando leves vassouradinhas, viu? Vai espalhar bem. E, gente, só lembrando, eu só estou com uma semana de cirurgia, viu? Meu rosto vai desinchar muito ainda. Principalmente meu queixo e minha mandíbula. Então... Meu rosto ainda vai mudar bastante, espero. Com fé em Deus. E dessa vez, eu fiquei até menos inchada que da última vez. Na verdade, da primeira vez, né? Nossa, meu queixo ficou tão inchado que eu pareci o Lodge Faraguar. Aretuza Love. Foi a base. Pronto, eu espalhei bem. Ficou... Nossa, essa base é perfeita. Ela é o tom da minha pele, realmente. Porque ela é maravilhosa. É tudo. Tô com uma bocona, assim, ó. Enchada. Tô muito inchada. Meu, ó, pra falar. Que eu acho que eu vou fazer pro médico pra encher a boca um pouquinho. Pra ficar bem, sim. Ficou mais bonitinho, achei. Gente, agora eu vou usar esse corretivo aqui da MaybeLine. Que não tem no Brasil, só em mundo. Que... Eu uso ele bem pouco no momento, porque... Só pra corrigir, assim, as coisas que não estão corretas. Que é um pouco... Tirar esse laranjado. Eu coloco o sensacional dele. Vou fazer. Aí... Eu passo na sobrancelha, assim, ó. Apesar que eu esqueci de pintar a sobrancelha antes. Enfim. Mas eu vou cortar minha sobrancelha. E vou fazer uma coisa mais reta. Mais na colabialina grande, sabe? Japonesa. Tenteいます. Tem forma de passar a sobrancelha. Tem forma de screaming. Se você quiser meanchakinar. Essa moça dessa lá. Mas eu vei todos os器us. Tem forma de inventar a yepura de um guarda humano. Tem 50istez circle. Praia que eu farei dollar não numa bolita. Tem forma de ac rhythms сумma. Caralho, que barulho tá funcionado, é? Tá funcionado, enfim. Agora, deixa eu ver o que. Virei essa porra. E agora, eu... Deixa eu conectar. E eu espalho com a vassourada. Ah, falando isso, eu falei pra vocês que hoje eu vou fazer um bolo. E vai ter vídeo pro canal também, viu? Então, eu vou postar no caso amanhã. Ou mais tarde. Quem sabe dois vídeos no meu dia. Tá louca. Mas, é isso. Vou fazer esse bolo depois que eu terminar esse make. Preciso refazer minha micopregmentação na sobrancelha. Tá babando? E agora, eu vou pegar minha paleta de sombra maravilhosa. Gente, eu vou usar minha paleta de sombra da Jaclyn Hill. Tá meio sujinha, eu tentei limpar um pouquinho, pra dar um truque. Vocês já viram, né? As cores dela, maravilhosa essa paleta. Incrível. Vou usar um rosinha mesmo, uma coisa bem bonequinha, pra combinar com a roupa. Vou pegar a cor Loli Mama. Só um rosinha básica. Vocês podem ver o pigmento da sombra. E com esse pincel, né? Eu vou dar uma leve vassourada, pra esfumar. Bem de levinho, assim, ó. Antes que você não quer que o batom marcado. Você vai dar um leve vassouradinho, tipo pincel. Eu vou dar uma leve vassourada, pra esfumar. E espalhando, assim, por lá. Eu quero que fique a sombra. E vai dando certo, tá vendo? Ficou bem uma coisa, assim, estranha. Ó, fiz essa sombra rosinha, assim, bem esfumadinha, tá vendo? Incrível. Nossa, essa paleta do Jocelyn Hughes é incrível. Realmente. E agora, é. Eu vou fazer o delineador. Gente, então, uma praticidade muito grande com o delineador. Graças a Deus. O resultado é o quanto eu faço rápido. Gente, eu tenho várias vezes pra vocês. Se você não aprendeu, desiste. O certo é, tipo, eu faço primeiro essa parte aqui, ó. Nos dois lados. Depois eu só puxo o gatinho em cada olho. Pronto. Eu sou muito boa, gente, pra me maquiar em mim, sabe? Mas em outra pessoa. Me coloca pra me maquiar, não sei. Maquiar, não. É muito diferente você... Maquiar uma pessoa e maquiar a si mesmo. É muito estranho, tipo. Eu não consigo fazer o delineador. Eu não consigo fazer em mim. Tá tudo torto. Eu sei todas as combinações perfeitas. Tipo, enfim, montar uma pele, enfim. Mas o que adianta? Eu não sei fazer na pessoa. Tipo, eu já fiz maquiagem em algumas amigas, assim. Ficaram bonitas? Ficaram, mas, mano, é muito difícil. E o meu delineador ficou assim, pôde. Por que será? Talvez é a forma que a gente tá acostumado a pegar os produtos, etc. O delineador terminei, ó. Tá maravilhosa, né? Aquelas luzes. Agora eu vou fazer o contorno no rosto. Que a parte da reabilitação, você sabe, né? Reabilitação de trás. Você tem que ficar com a cara chupada. Parece que você tá lá na adipção. Entendeu? E você vai passar assim, ó. Eu taco um pouquinho aqui. Feito um pouquinho de peixinho. Quero mamar. Fumou bem, então. Leva um sorado, viu? Como sempre. Passou e fumou. Puxando por lá. Dá, leva um soradinho. Pra fazer o... A mais de eu que ia ficar chupada. É essa aqui, ó. Ó. Apesar como eu tô muito inchada, não vai fazer muito efeito. Enfim. Vou continuar. Você faz aqui também, ó. Que isso diminui a testa. Então você passa aqui, ó. Dá um contorno no seu rosto. Isso diminui a testa. Então sempre faça isso, gente. Indico você pra fazer também. É legal. E pra finalizar a parte de contorno, eu vou fazer o quê? O contorno no nariz. Eu sempre passo no nariz, gente. Que o nariz fica mais fino ainda. E olha. Puta que maria, ó. Meu nariz já é fino, né? Que eu fiz em uma platinha, né? Porque isso é maravilhoso. E aí... Olha isso que fica... Olha o narizinho que fica, caramba. Toma. Que incrível. Agora vamos pegar o quê? O selante. Eu pego um pouco... Eu pego um pouco o prato solto. Esse aqui é da marca Revoluta de London. Aí... Que ele, tipo, vai selar a sua cara. Porque se a sua cara for igual a minha, que é o petróleo do Brasil, eu tô gente aqui. Então você tem que passar ela. Ó. Não passa de atenção do contorno, não. Depois você joga com a vassoura. Ó. Aí depois você fica com esse pó selando a sua cara. Ela vai ajudar às 10 horas. E depois você volta aqui, tá? Pronto. A gente voltei depois de 10 horas com a cara bem sequinha, ó. Tá que nem o deserto do Saara agora. Aí você faz aqui. Leve a sua vassourada pra tirar o excesso ainda. Que vai ficar de excesso, viu? Às 10 horas eu não ajudo em nada. Enfim, olha isso. Olha bem o pó. Aí assim, agora... Agora a ficha tá selada. Olha aí, ó. Uma pele, uma pele. Agora eu vou passar o brush. Eu adoro, gente. Adoro deixar ele bem rosinha. Parece que eu levei um curso de um burro, de uma égua. E levei duas paladas na cara do boss, entendeu? Que é agressivo. Assiste de contato de cinza. Tá tudo inchado. Põe aqui na cadela. E aí você vai e passa, assim, ó. Incrível. Adoro bem rosadinha. Dá uma cara de saúde. E aí... Agora eu vou passar um iluminador. Que ilumina toda escuridão, toda inveja, todo recalque. Já tá na sítima. Então, Luizense, vamos mandar um iluminador pra mim, que eu tô sem, viu? Acabou. Adoro o iluminador de vocês. Que é que a Luizense em patrocina. Vou usar o mais rosado, ó. Toma. Tira toda escuridão, toda inveja, todo recalque. Deus me livrai. Livrai-me de mim. Ave Maria, deixe a desgraça de convosco, desse peso, desse inveja, desse recalque. Que elas possam ralar muito e conseguirem também. Só não consegue que já morreu. E aí, você tirou todo o peso. Não tem iluminada. Não só brilha mais que hoje. Você vai lá. Agora, eu acho que eu vou assistir só um gloss. Vai ficar uma coisa bem natural, assim. Coisa mais na posada. Então, nessa minha boca de beijão, mano. É muito estranho passar, mano. Eu não sinto nada na boca. Eu vejo toda sensibilidade. Tá muito inchada. Esse gloss aqui é lindo, você sabe. Ele é da marca Revolut também. Só tem em Londres. Amo esse gloss. Agora, deixa eu pegar meus cílios por tiço. Eu tô sempre olhando pro lado. A câmera é aqui. Enfim, gente. Vou pegar meus cílios por tiço agora. Pra terminar essa make. Cílios por tiço, bem garotinha. Vou passar a colinha aqui. Essa colinha é da Revolut. Comprei em Londres também. Ela é muito boa. Me lembrou muito a cola da Macrylan. Aliás, sim. A cola da Macrylan é incrível, gente. Macrylan tem que batocinar também. Nossa, a cola dela é muito babado. Eu adoro essas colas. Fica em 30 segundos. Quando você conta, ela já cola babado. E pronto. Tchau. Aí você conta até 30, gente. A cola ainda vai ficar transparente, porque eu colei tudo errado, né? Enfim. Vamos ver agora essa make. Aguardem. Então foi esse o resultado da make de hoje. Pra você olhar como é que tá ficando muito garotinha. Gente, eu tô inchada pra caralho, vocês podem ver. Mas eu vou desinchar e vai ficar muito bonitinho. Gente, eu tô me sentindo muito linda comparada a antes. Cara, eu tô muito maposada. Se eu ficar maposada, eu vou ver seu óculos. Porque eu vou pegar os óculos e sempre vai lá. Esse é o doce. Mas eu vou realizar meu sonho. Nossa, ela é trans? Não, mentira. E é isso. Esse cabelo é lindo, né? Eu gostava que fez. Eu era gente, era amigo dele ao meu cabelo. Tipo, ele é muito bom no trabalho que ele faz. Eu tô me sentindo muito bela. Caralho, puta que pariu. Quem comeu, comeu. Quem não come, eu não come mais. Só pra lá. Two hundred pounds. Uma garotinha, uma ingocente.